Música Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, declara negociação fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia, Lau, Hodiak. Primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, assoromalo, presidente da República, José Ramuzorta, Rodi Kualia, Conaba, Progresso, negociação fronteira terrestre entre Timor-Leste e Indonésia. Sanana Guzmão, negociação fronteira terrestre entre Rairoa, Nebedaudangne, Halahela, Rússia, Equipe Indonésia e Rairoa, Lau, Hodiak, Tambané e Atempo, Badak, Sedicir, Tempo, Hodiak, Sina, Entrenação, Rua. A gestão da principal reunião é que encontrou a equipe indonésia na B&I, Helene, e sei onde sei que continuam a fazer discussões com a fronteira terrestre, a todo dia, fronteira terrestre, Nebedaudangne, 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 Nebedaud O serviço não é Itberden, que é o acordo de uma, e não é o principal de uma. Obrigado.